360 way up completa dois anos impulsiona cinema cristão a empresa é um dos maiores distribuidores de filme cristão no brasil a 360 way up empresa que recentemente ficou responsável pela comunicação do cenário evangélico do filme a cabana sucesso de bilheteria no brasil está completando dois anos de atividade com a sede na barra do tijuca bairro da cidade do rio de janeiro empresa surgiu em junho de 2015 com intenção de viabilizar e produzir distribuir e comunicar produções cristãs a empresa somar alguns trabalhos de curta de curto espaço de tempo além da cabana títulos como você com os títulos você acredita quadros de guerra ressurreição quarto de guerra ressurreição milagres do paraíso deus não está morto tiu bem ruim para sempre papa francisco abemos as produções juntas levaram cerca de 8 milhões de pessoas nos cinemas em todo o brasil a empresa é um sonho de todo é um sonho de deus que colocou no meu coração e creio que ainda faremos muito mais este ano é de crescendo é de crescimento e por isso temos que trabalhar muito queremos ver mais e mais filmes nos cinemas nos lares nas igrejas das pessoas afirma igor serqueira fundador da organização a 360 way way up atualmente trabalha em seu catálogo e o formato quadro chamado de cinema de cinema de igreja e por meio dela as igrejas podem exibir filmes de forma legalizada promover maior intervenção entre os membros e a divulgação de produções culturais do meio além disso também distribuir obras digitalmente como formato em tv queremos que as igrejas entendam esse método de exibição dos filmes que são distribuídos que pode ser assistido nas igrejas mediante é uma licença de qualquer outra forma é ilegal nossa intenção é promover junto à igreja o evento a todos que poderão convidar amigos familiares pessoas que precisam ser tocadas pela mensagem da cruz eu acho que a vida é mais eficaz beleza mesmo e aí e aí e aí